A estudante de design de moda Tamires de Souza Carvalho, de apenas 19 anos, morreu na última sexta-feira em função de complicações causadas pela dengue hemorrágica. A jovem estava entubada em estado grave desde o mês de abril. Ela era aluna do primeiro período na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Passos. Tamires era natural de Mauá, na região do Grande ABC, em São Paulo, e se mudou para Passos em março deste ano para estudar. Na metade do mês de abril, a jovem começou a sentir dores na região do abdômen e a vomitar. Ela foi diagnosticada com dengue hemorrágica e encaminhada para Santa Casa, em estado grave. O corpo da jovem foi velado e enterrado em Mauá.